E aí 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 Fazer uma revisão a morte agora Lucas motor a isso aí E aí Aí, monstro, para quem quiser o serviço também, delivery, né? Isso aí, leva em trás. Leva em trás em casa, é tipo pizza, não é, viu? Isso aí. Deixa eu ficar aqui, ó, sonhos, hein? Não se lembra, senão. Olha a naveira do menino aí. Show. Aí, rapaziada, já jogou a motoca aqui na caçamba, certo? Mano, bota zero, mas vai voltar como? Vai voltar pelo. Ih, monstro, não, bota, não tem um risco. Você é louco, me apaixonei. Veio de longe essa daqui, hein, monstro? O cara que foi buscar essa pra mim aqui, mano, eu devo a vida pra ele. Porque a minha nuvem vai estar grávida de nove meses, não tinha como viajar lá pro sul, né, pra buscar. Aí o cara fez uma preza aí, ó, dá um salve pro Charon 13. E fez a preza de buscar uma toca pra gente, ó. Não mal uma toca, mano. Nossa, pô o joelho agora, hein? Agora vai, né? Agora sim. Só marca o rolê agora. Demorou. Agora dá pra acompanhar você, né, Marquette, escala lá. De Hornet, mano, bate 200, já era. Trava. Tá no esquema já, hein? Aí sim, hein, Lucas. Agora deixa comigo. Rapaziada, quem quiser fazer a revisão na motoca aí, ó, fazer toda a manutenção, só procurar o Lucas aí, retira em casa na motoca, aí igual, hoje foi uma correria, não conseguia ir lá na oficina dele levar a moto, ele veio aqui buscar, então é muita facilidade pra fazer uma revisão, mano, fechou? Aí, ó, top. Na vida do menino. A cara não vai gravar com essa nave aqui, hein, pai? Aí, ó. Não é graça, não. Não é assim, pô, não é? Faz andar e faz o remap, né? Se for um motor de CBR, anda mais. É isso aí, mostrando, tamo junto. Sabe, rapaziada, eu gostamos aqui no shopping Moto e Aventura, certo, aqui no centro da cidade, mano, gostamos aqui na loja Remoto X, mano, se liga aí. Loja na top dos caras aí, certo, que mexe com acessórios pra moto, fio esportivo, vela de iridium, filtro KN, tem tudo aqui que você precisar, mano, relação pra moto, pastilha de freio, demorou? A gente veio aqui pegar umas acessórias pra nossa moto, olha com a nova, demorou? Acompanha com a gente aí, mostrando. Aí, rapaziada, esse aqui é o kit pra nossa moto nova aí, certo? A gente tá fazendo uma revisão top nela. Tamo com o Morgan aí, ó. Salve. Beleza, tudo bem, galera? Chegou da Itália, mostrando? É, bom jornal. Aí sim, hein? E aí, curtiu lá, comeu muita macarronada lá ou não? Porra, mas muita pizza, muito vinho, tudo de bom. Top, mano. E moto também, né? Show de bola, o salão é toque. O bicho pega lá no meio, toma lá. Legal pra caramba. É isso aí, mostrando. Vamos buscar aqui os kitszão pra nossa moto nova aí. Aqui são as pastilhas de freio da Brenta, né? Eu utilizei essa pastilha de freio aqui na Hornet, mano. Achei muito top, né? Pra quem não sabe, a Brenta é uma marca italiana, que tá sendo vendida em mais de 41 países, fechou? Então a qualidade é 100%. É isso aí, 100% italiana, aprovada pela KBA, pela TUV, desde 1982, exportada pra mais de 42 países. Já subiu esse número, Jair, que a gente fala. E aí, essa pastilha faz parte dos campeonatos, né? De moto. Sim, ela tá presente no Moto 1, Moto 2 e o SBK. Existe a composição orgânica, a composição sinterizada e a composição de cerâmica. Essa pastilha aqui que tá presente nos campeonatos. Essa mesma pastilha, né? Cerâmica e é top também, indicada pra quem vai pra pista, exclusivo pra pista. Agora, essa daqui é quem anda no dia a dia e quem vai fazer um track day de vez em quando, entendeu? Que essa daqui, se o cara não souber dosar, ela pode travar e o cara tomou rola. Tomou rola, entendeu? Legal. É isso aí, rapaziada. Utilizei essa pastilha aqui na Rony. Achei muito top. Ainda mais a gente gravando nossos vídeos lá de pilotagem não recomendada, que a gente precisa muito usar o freio. E como a moto é sem ABS, mano, então você precisa muito utilizar uma pastilha de qualidade, fechou? A gente também tá levando aqui um filtro Cayenne esportivo, pra dar um melhor desempenho pra moto. Você também trabalha com outras marcas de filtro também, né? A gente trabalha também com outras marcas, né? A vantagem do Cayenne é que você tem um fluxo maior de ar, segura toda a sujeira e ele é lavável, né? Então, assim, você não troca mais. Só de garantia, você tem 1 milhão e 600 Cayenne de garantia, entendeu? Ah, bota no Marquette, eu acho que tá com esse Cayenne aí, tá não? Bota no Marquette, tá isso aí, velho. Entendeu? Tô de bola, mano. E aqui o filtro de óleo também a gente vai colocar o da marca Trofe, ó. Que é um filtro também, ó, que é Trofe, desenvolvido pela marca Unibene, que é uma baita de uma empresa italiana que desenvolve pião, coroa, pastilha, corrente, entre outros. Também tá presente na linha industrial, né? Que exige um produto de qualidade também, né? Tô de bola. Tá aqui, cara, é o que é de melhor na sua motota. Top, a moto vai ficar uma nave. A gente também tá levando aqui umas velas de laser e índio, né? Pra dar uma melhor queima de combustível na moto. Se liga aí, moção. Aí, ó, que é a gente matar, cobre e mostra o pau, né, irmão? Ó, show aí. Top, né, meu? Exato. NGK, NGK, né? Tô de bola, rapaziada. É isso aí. Queria agradecer a RemotoX aí por estar equipando a motota aí, dando aquela assistência monstra. É um prazer, cara. Quem precisar aí de fazer manutenção na motota, a gente precisar dos kits, é só procurar o Morgan, que vai ter um descontão, né? Tem que falar o seguinte, falou em nome do Rex, tem 5% de desconto e se pagar à vista, tem 10% de desconto. Olha aí. Que top. É só falar Rex que a gente já sabe o que fazer. Top, moção. Show de bola, mano. Isso aí, galera. Na descrição tá tudo o endereço da loja aí, tem o Instagram deles também. E esse aqui é o nosso presente aqui pra você, ó. Olha aí, show de bola. Show de bola. Show de bola. Aí sim, moção. Direto da Itália. Foto nova, chaveiro novo. Né, não? Top, moção. Toma de novo. Aí, rapaziada. Tômo aqui no Lucas Motor Race, mano. Se liga, Matoca aí, ó. Fazendo uma revisão completa, mano. A gente fez a revisão também nas bengalas, né? Tirou o óleo. Fez toda a limpeza no sistema das bengalas do aguentecimento. Fez também a limpeza na caixa de direção. Certo? Desmontou tudo. E mais, Lu? Fala pra gente o que você fez mais aí. Então, fez a revisão na caixa de direção. Limpou e lubrificou ela. Suspensão dianteira. Trocou os retentores. Colocou óleo suspensão novo com a viscosidade correta. Limpeza do sistema de freio, né? Dianteira e traseira. Trocou o fluido. Trocou as pastilhas. Lubrificou onde ela corre certinho. Eu até contei a diarão, né? Essas pastilhas aqui. Tava. E trocamos óleo de motor. Filtro. Fizemos a limpeza do sistema de enriquecimento. Colocamos o fluido novo. Lubrificamos os carros. Trocamos filtro de ar também. Velas. Fica perfeita de novo. Só utilizando o filtro caíno esportivo, né? Sim. Aqui ó. As peças, rapaziada. Isso aqui que é muito importante, mano. Tudo original Honda, mano. Tudo original Honda, certo? Nada paralelo. E também... Nada tipo de... Sem procedência, né? Igual muita gente faz aí. Aqui a rodona que a gente vai mandar alinhar. Que tá com amassadinho. Acho que é aqui, né? Olha aí. Aqui ó. Tá com amassadinho aqui. Provavelmente foi um buraco, mano. Na Honda já aconteceu isso comigo. Eu tive que mandar alinhar. Só que tem caras que precisam esquentar, né? Igual. Tem amassados, né? Que precisam esquentar pra amolecer a roda. Isso aqui eu acho que não é o caso. Porque é pouco, né? Provavelmente foi um buraco aí. Uma tartaruga. Aí é só montar. Que tal o kit da motoca? Desmontar aí. Aí, topinho. Aí mostrando o da hora do Lucas aí, ó. Que ele trabalha sempre com o manual da moto, certo? Então ele tá desmontando a motoca ali. Ele vem aqui. Olha lá. A bengala é com tantos milímetros. Ah, a roda tem tal tamanho. Quantidade de óleo é tanto. Então ele trabalha acima do manual da moto. Esse aqui é o da PCX, que levou uma queda. Aí, ó. Aí eu tava olhando ali. Aí agora eu vou olhar o catálogo do GPS e montar o orçamento dela. Da hora, ó. Trabalha com todo tipo de cilindrada aí, mostrando. Pequena, média, grande. Aí, ó. Aqui é uma moto ATM, a porte média também. Esse quadro aqui é animal, né? É isso aí, rapaziada. Vim aqui acompanhar na revisão da motoca aí, como sempre. As minhas três últimas motos, né? A Hornet Preta, a CB1000 e a Hornet Vermelha. O Lucas, que cuidou das motos aí, sempre fez a revisão top. A primeira, a Hornet, a Fênix, né? Então, assim, é de muita confiança a oficina aqui. Muita gente reclama que é um pouco longe, mas ele faz o serviço de retirada da moto. Vai lá na sua casa, buscar na sua AP, na sua fazenda, no seu sítio. Quando tiver. Já era, moça. Vai buscar e vai dar uma intenção. Essa daqui veio de lá também, de Osasco. De Osasco. Aí, rapaziada, tomou com o mecânico aqui, certo? Que veio lá de Guarulhos. Vai de Guarulhos, hein? Foi pro treino hoje ou não? Hoje não. Hoje eu descanso? É, hoje só foi dedicação pra oficina. Aí sim, mano. Estamos aqui a Garoano. De noite, né? Toda vez que chove, né? De noite, novamente. Vem pegar a moto de noite. Tomou um canaveiro aí, rapaziada. Chegou da revisão. Olha isso, mano. Outra moto. Os pneus novos. Os kits top aí, ó. Aí, moça, você legal. Um ledzão. Caramba, tá parecendo Califórnia aqui, mano. Você viu? A moto ficou zero, hein, mano? A moto tava parada, né? Tipo, um tempo. Igual eu falei pra galera aqui. Foi muito atenta pra fazer a manutenção, mano? Ah, é bem complexo nessas motos, hein? Tipo, qualquer coisa tem que tirar as carenagens todas pra fazer a manutenção. Bom, tipo, pra trocar essa manopla aqui já tem que tirar o tanque, caixa de ar, tudo. Porque tem que soltar os cabos no corpo de injeção. É, moça, foi feita uma revisão zona top na caixa de direção. E quando a gente compra, mano, a gente não sabe como é que a moto tá. Ainda mais parada, né? Teve que fazer manutenção nas bengalas também, porque é moto que eu utilizo em pista. É, mas geralmente quando fica parado, resseca o retentor. Não tem jeito. Se deixar parado, estraga mais do que andando. Top, mano. Colocamos umas pastilhas novas aí da Brenta. De pista, mano. Você viu aí? Senterizada. Senterizada, mano. Traseira e dianteira, mano. Na Rony a gente só usava na frente, porque sem ABS a moto trava, né? Essa também é sem ABS, porém é uma moto de pista mais pesada, né? Então tem mais controle de tração, mano. Ficou pelo, mano. Trocamos tudo. Óleo, filtro de ar. Filtrão K&N pra ver se pega as EX10. Você viu que tem uns caras remapeando já a moto pra perder? Pra não perder, né? Nem vou falar quem é. Os caras fazendo remap pra não perder, mano. Deixa os caras, viu? Vou levar no Viana também, mano. E essa daqui também é legal que dá pra fazer o remap. E essa também é um amortecedor eletrônico. Dá pra ele alterar também. Ah, que top. E aí, você acha que pega o AZX10, mano, de final? Dá uma briga boa, hein? Dá uma briga boa. Depende do piloto, né? Depende do piloto e os caras falam que depende do pneu também, né? Aí, ó. Tô no penasão de pista, moça. Da hora, vou ter que fazer alinhamento também da roda, que o antigo dono pegou um buraco. Não se liga. Aí, o cara que o Lucas geralmente leva, ele é meio enroladão, tipo, questão de trampo, né? Aí, ia demorar muito. Aí, eu vou levar na gira total, que a gente tinha fechado lá. Já era, mano. Uma toca tá aí, zero. Filtro transportivo. Vamos preparar um escape pra ela, né? Vou ver se pega um atalo aí, né? Deixa nos comentários aí qual escape vocês querem ver na moto. E é nóis, mano. Tamo junto. Valeu aí, Lucas. Quem quiser fazer uns trampos com o Lucas aí, ó. Ele retira em casa, faz o trampo. Retira, entrega. Vem, ó. Tipo pizza, mano. Você pediu, tá na sua casa. E não tem esse... Assim, até quantos? Até uns 100km, você pega? Mano, eu vou qualquer destino. Só que tem o frete, né? Não tem jeito. E esses dias eu fui em Presidente Prudente. Rondei 1.200km. Caramba, mano. Você tá famoso, hein, velho. Os caras tão vindo de longe. Você viu? Da hora, mano. Parabéns pelos trampos aí, mostrando. Certo? Essa aqui, então, mostrando. É a primeira moto, né? Da revisão. A gente vai pegar outra moto agora. Vou mandar pro Lucas também fazer outra revisão. Vamos pintar as rodas de dourado. Então acompanha aí no vídeo pra vocês verem qual vai ser a segunda moto do canal aí, demorou? E é nóis, mano. Tamo junto. Fale com o Leite. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto